Não vai mais me enganar, dizer que vai mudar Pra mim não colam mais as suas mentiras Eu me deixei levar, chegar ao ponto em que está É o fim pra nós, não vejo outra saída Outra saída Tudo tem um preço e você vai me pagar Achando fácil, muito fácil me enganar Pra mim já deu, só de apoio já não é mais Só me iludindo e levando a minha paz Eu já nem sei o que de bom em mim estou Suas palavras já não tem nenhum valor Não vai mais me enganar, dizer que vai mudar Pra mim não colam mais as suas mentiras Eu me deixei levar, chegar ao ponto em que está É o fim pra nós, não vejo outra saída Talvez um dia você possa mudar E nesse dia eu posso não estar mais lá Se o nosso amor não passou de encaração Somente o tempo cura a dor do coração Não vai mais me enganar, dizer que vai mudar Pra mim não colam mais as suas mentiras Eu me deixei levar, chegar ao ponto em que está É o fim pra nós, não vejo outra saída Outra saída Talvez um dia você possa mudar E nesse dia eu posso não estar mais lá Se o nosso amor não passou de encaração Somente o tempo cura a dor do coração Não vai mais me enganar, dizer que vai mudar Pra mim não colam mais as suas mentiras Eu me deixei levar, chegar ao ponto em que está Eu me deixei levar, chegar ao ponto em que está Não vai mais me enganar, dizer que vai mudar Pra mim não colam mais as suas mentiras Eu me deixei levar, chegar ao ponto em que está Eu fiz pra nós, não vejo outra saída Outra saída